E já foi liberado então o Renato Garcia para fazer a sua única volta de Qualify. Já veio uma iniciação boa, vai passando um inside clip agora, a transição pra ver pra cima do inside zone que a gente tem aqui no Biolo, vem perdendo bem, um pouquinho raso aqui por parte dele, vai na transição pra cima do Tati Go, vai fazendo umas correções aí, a primeira passada dele no dia na pista, vem aproximando o muro ali, acabou não pegando tão bem, aqui vem se buscando a aproximação, pegou legal, não vai ser mais pro público, como a gente falou, uma volta que vai se pontuar e garantiu a entrada nas batalhas. Fez uma volta segura, que a gente chama de volta segura, a gente viu ali que ele não preencheu nas zonas mais quentes ali, que ele sabe que poderia ter algum problema ali nos muros, ali na zona externa da grama, que a gente sabe que se passou com o pneu na grama é difícil de segurar, por conta da aderência. Fez uma volta segura pros padrões do Renato, ele que vai aí, tá em terceiro colocado na tabela geral aqui da categoria last, então a gente sabe que ele tem capacidade pra fazer melhor, mas é aquilo que a gente falou, ele tinha que garantir uma pontuação. Vamos ver qual vai ser essa pontuação, se ele vai mexer ali no esquema ali do Tales e do Juninho. Acredito que não, acredito que ele vai ficar abaixo ali da segunda colocação. Vamos aguardando aí, mas fez uma boa passada, né? Veio frio, é difícil, né? A pressão sobe muito pra cabeça quando se tem só uma chance de fazer a coisa certa. Então, o Renato conseguiu garantir aí uma boa volta, vamos aguardar aí a decisão dos nossos queridos juízes. Pra todo mundo ficar alegre, olha lá, 77 pontos até, uma nota bacana. Uma nota bacana, garantindo ali a sexta colocação, né? Uma nota bacana, garantindo ali a sexta colocação, né? Uma nota bacana, garantindo ali a sexta colocação, né? Uma nota bacana, garantindo ali a sexta colocação, né?